Há momentos que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós Há momentos que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós Foi no Calvário que Ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro o que é o amar Foi no Calvário que Ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro o que é o amar Música Aqui no mundo Às vezes ilusões são tantas Mas existe uma esperança É que Ele vai voltar Foi no Calvário Que Ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro o que é o amar Foi no Calvário que Ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro o que é o amar Música 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 Música